O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acabou com a farra do Arthur Lira e dos bolsonaristas. O Lira tá afundando politicamente, porque ele precisa forjar o Omar Nascimento como sendo o sucessor dele na presidência da Câmara, para conseguir virar senador em 2026. Só que ele não conta com apoio nem do Lula e nem do Planalto. Então ele precisa fazer acenos aos bolsonaristas. Só que o Lira pode cumprir o acordo que ele tem com o PL, o partido do Bolsonaro, para a sucessão da CCJ. Pra compensar isso, ele tá encampando aquela PEC dos bolsonaristas para proteger os parlamentares de operações da Polícia Federal dentro do Parlamento. Só que o Rodrigo Pacheco falou, esse projeto não prospera porque ele não é constitucional. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda que Lira está afundando politicamente? E o que você acha desse projeto para proteger parlamentares dentro do Parlamento? Se você curte esse afundar do Arthur Lira, deixa o like e se inscreva no canal. Para nós entendermos essa situação, a gente tem que entender por que o Arthur Lira está afundando politicamente e por que ele está cada vez mais bolsonarizado. E essa vai ser a tona do Arthur Lira ao longo de todo o ano de 2024. Pelo seguinte, o Lira tem pretensões futuras a partir de 2026. Ele quer ser senador. Só que o mandato dele como presidente da Câmara acaba agora, em 2024. Em 2025, nós vamos ter o novo presidente da Câmara, que o Lira quer que seja o Elmar Nascimento. Só que o Elmar, ele tem vários problemas. O primeiro é que ele não tem apoio governista. O Lula não quer o Elmar Nascimento porque ele não quer manter essa dinastia do Arthur Lira. E o Elmar é do União Brasil, o mesmo partido do Davi Alcolumbre, que vai ser o presidente do Senado. Já está tudo certo. Então nós teríamos o União Brasil comandando as duas casas, comandando todo o Legislativo? Os partidos não querem. E aí começa o problema. O Lula está fomentando a candidatura do Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. Então, sem o apoio da Federação do Governo, que tem aproximadamente 90 votos, o Arthur Lira precisa desesperadamente dos votos do PL, que são 96 votos. Você ia falar aproximadamente 96? Não. São 96 votos. O problema do Arthur Lira é o seguinte. Existe um acordo para a sucessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a comissão mais importante. O PL é o maior partido da casa. Então, eles se veem no direito de reivindicarem a diretoria, a presidência da CCJ. E existe um acordo feito entre o Lira e as lideranças partidárias, que a CCJ 2024 vai ser do PL. O problema é que a CCJ, amando do PL, pode começar a pautar projetos inconstitucionais, aquelas bolsonarices todas, e o Lira não quer isso. O Lira quer ser visto como sendo um deputado ou um presidente da Câmara reformista. Tanto que saiu um aceno do FMI a respeito da reforma tributária brasileira, e o Lira comemorou. Ele só precisa dos votos dos bolsonaristas, mas se ele pudesse, ele ficaria longe dessa gente. Então, o que ele vai fazer? Ou é especulado. É possível que ele rompa o acordo que ele tem com o PL e coloque o Arthur Maia, do União Brasil, o mesmo partido do Omar Nascimento, para ser o presidente da CCJ. O PL já reagiu e falou o seguinte, se você fizer isso, você não vai ter 96 votos no ano que vem, ou o seu sucessor, que é a bancada do PL. O Lira, pessoal, ele precisa dessa sucessão, porque depois de 2024, ou quando ele deixar de ser presidente da Câmara, ele vai voltar a ser um deputado. Ele pode pegar uma comissão aqui, uma comissão a colar, pode até virar presidente da CCJ. Mas isso não dá o mesmo destaque e os mesmos poderes que ele tem hoje. Em Alagoas, especula-se que ele não vai ter musculatura para virar senador. E ele tem um problema, que é o Renan Calheiros, que está fulo da vida, porque o Arthur Lira articulou para que ele não fosse relator da CPI da Braskem, porque essa CPI iria fustigar a prefeitura de Maceió, que é de aliado de Arthur Lira, o JHC, e o Renan pulou fora da CPI. Só que o Renan Filho, que é o filho do Renan Calheiros, que é ministro dos transportes, está sendo especulado como vice do Lula em 2026, porque o Alckmin deve sair como governador do estado. Então, cria-se assim um ambiente muito hostil para o Arthur Lira. Mesmo que ele consiga ser ministro. E se ele continuar enchendo o saco do governo, o governo pode não colocá-lo como ministro. Então existe todo esse problema. E ele precisa, portanto, dos bolsonaristas. E aí o que acontece? O Lira, pessoal, ele tem a proposta dos bolsonaristas, que se intensificou após as buscas e apreensões contra o Carlos Jordi e o Alexandre Ramagem. Os bolsonaristas, eles querem acabar com o foro privilegiado para serem julgados na primeira instância. E eles também querem, para fugir do Alexandre de Moraes, e eles também querem uma blindagem para que não haja mais operações de busca e apreensão da Polícia Federal dentro do parlamento, como aconteceu com o Ramagem, com o Jordi e com a Zambelli lá no passado. O Lira tocou para frente esse projeto. Claro, porque ele precisa acenar aos bolsonaristas. Só que é um projeto que tem muitos problemas. E o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, já se posicionou contra. O Pacheco falou que esse projeto pode ter problemas de constitucionalidade. E, de fato, o Supremo vai derrubar esse projeto caso ele seja aprovado pelo Legislativo. O Pacheco falou o seguinte, que nós não podemos criar uma blindagem para nenhum segmento ou para qualquer agente político. Porque a busca e apreensão tem como objetivo coletar provas. Então, se você cria uma casta, uma blindagem, os políticos, eles podem usar o parlamento como cofres, entre aspas, para guardar questões sensíveis a eles ou incriminatórias. Então, deixa lá, você não consegue vasculhar, você não consegue coletar provas, as investigações não avançam. Cria-se, assim, uma proteção para uma parcela da população. Que, pô! Então, eles estão acima da lei? Estão acima do bem e do mal? Pega mal. Você rompe artigos constitucionais, como todos são iguais perante a lei, porque todos podem sofrer busca e apreensão, mas os políticos não, porque eles têm um espaçozinho, um oásis, que eles podem se resguardar. Então, é claro que tem problemas constitucionais. Mas o Rodrigo Pacheco também faz isso porque ele é um aliado do Lula. O Pacheco, pessoal, ele quer disputar o governo de Minas. Ele é do PSD, o partido de Gilberto Kassab, que falou, nesses últimos dias, que o Pacheco tem tudo para ser governador mineiro. Existe essa possibilidade porque o Zema vai sair. Ele já não vai mais poder disputar a reeleição. E o Lula quer que o Pacheco seja o governador de Minas para usar como palanque Minas o Pacheco fazendo essa dobradinha já pensando na candidatura em 2026 dele, Lula, ou do sucessor. Pensando em 2026, o PT e o PSD estão fazendo uma aliança para a prefeitura de Minas. Perdão, para a prefeitura de Belo Horizonte. Já tudo sendo costurado. Por isso que o Lula vem, ataca o Zema, traz o Pacheco para perto, renegocia as dívidas de Minas Gerais através do Rodrigo Pacheco, porque existe essa parceria. E tudo que o Pacheco puder fazer para ajudar o Lula, ele vai fazer. Óbvio. Isso é óbvio. Então o Lula, ele usa o Rodrigo Pacheco para aliviar a pressão que vem do Arthur Lira, que vai ficar cada vez mais bolsonarizado em 2024, por conta da necessidade de sucessão. Segundo informações da Veja, a relação do Lula com o Arthur Lira é boa, mas do Planalto com o Lira é péssima. O Planalto está de mau humor com o Lira, porque o Lira liga para ministro, bate boca, quer impor, quer negociar sempre com a faca no pescoço e o governo já está de saco cheio dele. E está falando o seguinte, nós vamos resolver com o Lira no STF, porque o STF agora está próximo do Poder Executivo para se blindar dos avanços do poder legislativo. O Lira sabe dessa parceria de Lula com o STF e por isso mantém o pedido de impeachment protocolado pelos bolsonaristas aberto e não em gaveta. Por quê? Porque ele faz um assino aos bolsonaristas e pressiona o governo. É assim que está a situação. É uma situação ruim para o Lula? Sim, é desconfortável. Mas o Lula tem que segurar ou esperar um pouco porque é em 2025. Tchau, tchau, Lira. Talvez nem ministério pegue.